Música Bem, estamos de volta com você, com este tema Não serão confundidos aqueles que esperam no Senhor Eu estava essa semana, inclusive ontem, falando com uma querida amiga Irmã Socorro, uma amiga muito querida da congregação aonde eu congrego E nós estávamos ali conversando e ela falou pra mim Olha, o Salmo 71 é tão tremendo e nós começamos a conversar sobre ele E hoje então isso me inspirou a falar um pouco sobre esta passagem com você hoje Uma passagem que traz alento ao nosso coração Mas é uma passagem muito forte porque mostra pra nós a importância de confiar em Deus Olha como o salmista começa aqui no Salmo 71 Davi confia em Deus e pede que o livre dos seus inimigos Esse é o tema aqui deste Salmo E ele começa dizendo assim Em ti Senhor, confio, nunca seja eu confundido Em ti Senhor, ele está dizendo Eu coloco toda a minha confiança Em ti eu coloco todo o meu coração Em ti eu coloco todo o meu anelo Em ti eu coloco, Senhor, tudo o que eu tenho Eu confio em ti A minha fé está em ti E aí eu vou nunca ser confundido Eu nunca vou ser decepcionado por ter confiado em ti Eu nunca vou ser, sabe, uma pessoa, nunca vou perder, nunca vou ser fracassado E a palavra confundido, ela é muito forte Não haverá, sabe, erro, não haverá confusão Não vou errar o caminho Não vou errar nas minhas decisões Vou ter sabedoria Vou ser sábio Vou ser coerente Andarei nos caminhos de retidão É isso que significa não ser confundido Hoje em dia tem tanta confusão Tantas pessoas confusas Que não sabem para onde estão indo Não tem norte Não tem algo que as guia, que leva elas Elas estão totalmente Tem uma palavra muito forte, baratinada, sabe Estão assim, sem saber Mas a Bíblia declara que Quando nós confiamos em Deus Nós não seremos confundidos Pode estar tudo em confusão As pessoas, as circunstâncias Inclusive, as circunstâncias que você está vivenciando E a minha também Isso não está garantindo para mim Que a minha situação não vai ser confusa E que as pessoas em volta de mim também não sejam De que situações, talvez no âmbito financeiro Ou uma situação, quem sabe, de saúde Ou um relacionamento Que as coisas não venham a ser complexas Confusas e difíceis Elas podem ser Contudo, quando eu confio em Deus Pessoalmente, a minha vida Eu não serei confundido É muito tremendo hoje Portanto, o que Deus quer que você faça hoje É que você continue confiando nele Vão vir circunstâncias E quem sabe agora você está vivendo elas Aonde você quer parar Quer desanimar E você está contemplando Pensando em desistir Porque você não está vendo Resposta Não está vendo um alento Não está vendo uma solução E você quer se precipitar Portanto, hoje Deus tem essa palavra para o teu coração Porque Ele sabe que você está aí Eu não sei Não tenho nem ideia Para mim, eu estou olhando dentro de uma câmera Que eu só vejo ela Não vejo pessoas Mas Deus vê você E Deus te ama E Deus tem essa palavra para você hoje Ele está dizendo para você Não desista Continue mesmo Que tudo esteja confuso E você não esteja vendo A tua resposta E a tua solução Deus está falando Continue porque Quando você coloca a tua fé em mim Deposita a tua confiança em mim Olha para mim Confia Me obedece Você não será confundido Davi experimentou isso Ele vivenciou esta verdade Verdade forte E Ele diz aqui na continuidade Em ti Senhor eu confio Sabe E por eu confiar em ti E colocar a minha confiança O meu anelo A minha obediência A minha vida diante de ti Eu não vou ser confundido Livra-me Na tua justiça Isso quer dizer Senhor A tua justiça Vai valer para mim Ela vai fazer Com que haja Livramento Na minha vida De inimigos De circunstâncias Que possam Me afastar de ti Então Senhor Me livra Sabe E faz que eu escape Inclina os teus ouvidos Para mim E salva-me Aqui Ele está Numa dificuldade Com os seus inimigos Você sabe que Davi Tinha muitos inimigos E não era só inimigos No sentido de Que não concordava Com as ideias dele Eram inimigos mesmo De querer Tirar a vida dele Matá-lo mesmo Acabar com ele Com a família dele Davi andou muito escondido Em cavernas Em momentos Muito difíceis É desses momentos Que Deus Através da vida dele Ele pôde escrever Esses salmos De confiança E saber que Quando ele confiava em Deus E ele confiou Ele nunca experimentou Esse sentimento De decepção De derrota E hoje Você pode também Experimentar E você pode dizer Senhor eu confio em ti E eu sei Que eu não serei Confundido Antes nós irmos Para o próximo pensamento O próximo versículo Essa passagem Não está somente aqui No Salmo 71 Se você olhar na tua Bíblia Ir aqui em Romanos Em Romanos também Está escrito Essa Este pensamento Romanos capítulo 10 Versículo 11 Fala assim Porque a escritura Diz Todo Aquele que nele Crer Que nele confia Crer É confiar Também Todo aquele que Crer no Senhor Não será Confundido Tremendo né E não somente Romanos 10 11 Lembra que isso aqui É eu abrindo a Bíblia E aqui A gente abre a Bíblia E a gente anota também Então se você Puder anotar Esse versículo Começamos no Salmo 71 E o mesmo pensamento Que está em Salmo 71 Está também Romanos 10 11 Romanos 10 11 Diz ora Todo aquele que Crer no Senhor Não será confundido Mas o que está Em Romanos 10 11 Também está Em Jeremias Capítulo Isaías Capítulo 49 Vamos dar um pulinho Rapidinho aqui Então Em Isaías No capítulo 49 E é O versículo 23 Olha que tremendo Isaías 49 Versículo 23 Diz assim Para você E para mim Saberás Que eu sou Senhor E que os que Confiam Em mim Não serão Confundidos Essa honra Esse prazer De não ser Confundido De não ser Decepcionado Tem Tem um condicionamento É para aqueles Que confiam Em Deus Que colocam A sua Confiança No Senhor Aqueles que Olham Para Deus Confiando De que Ele vai Abrir a porta Que está Fechada Confiando De que Ele vai Abrir O mar Vermelho De que Ele está No total Controle Da tua Vida Mesmo que A circunstância Seja dolorosa Difícil Caótica E complicada Não está falando Que você está No meio De uma montanha No topo Dela E tudo está Correndo Como você Quer Oba Oba Maravilha Mil maravilhas Está tudo bem Então Eu não vou ser Confundido Não Não está falando Que tua vida Possa estar Descomplicada Não Está falando Que tua vida Pode estar Passando Por tudo Quanto é Dificuldade Mas No meio Disso Tudo Você vai Levantar A tua Cabeça E você vai Confiar E crer Em Deus Olhar Para Ele Porque fazendo Isso Você não Será Confundido Você está Me entendendo Tem pessoas Que querem Todos os benefícios Não querem Ser confundidos Não querem Ser decepcionados Não querem Ser Sabe Pessoas Que experimentem Como é que seria A palavra O oposto Da vitória Seria A derrota Mas não querem Fazer Aquilo que Deus Está dizendo Confia Em mim E confiar Em Deus É muito mais Do que crer Nele É depositar A tua confiança A ponto De que você Está obedecendo Aquilo que Ele Está dizendo Isso é confiar No Senhor É render A tua vida A Ele É estar Na casa Dele É estar Em sintonia Com Ele É ter comunhão Com Ele É viver Na presença Dele Isso é Confiar No Senhor Então Nós queremos Os benefícios Mas não pagamos O preço E aqui está Dizendo Para aqueles Que confiam Em mim Eles não Vão passar Por essa Por esse momento De decepção Sabe De confusão Não serão Confundidos Como é bom isso Teve uma época Na minha vida Que eu passei Por um momento Muito complicado Emocionalmente Decorrente A um problema Familiar Muito forte Que o inimigo Procurou destruir O meu lar E nesses momentos Onde eu Não via A solução E onde as coisas Pioravam E parecia Que o inimigo Se investia E entrava E fazia Tanto estrago E eu falei Senhor Eu te sirvo Eu estou aqui Mas Deus Falava comigo Todas as vezes Que eu queria Meia que Sabe Ficar confundida Com tudo Deus falava Para mim Essa passagem Os que confiam Em mim Raquel Não serão Confundidos Pode estar Tudo isso Surgindo Mas você está Confiando em mim Continue Porque você Não vai ser Confundida Então receba Essa palavra Hoje Do Senhor Para o teu coração Faça a tua parte Você quer Os benefícios Então comece Comece a crer Comece a confiar Comece a render A tua vida Ao teu Deus Como Davi Fazia Davi falava de Deus Por intimidade com Deus Falava de um Deus Com quem ele passava tempo Por um Deus Para quem ele orava Para um Deus Para quem ele tinha Relacionamento Muitas pessoas Muitas pessoas Não querem Relacionamento Com Deus São sanguessugas Querem Bênçãos Querem Não ser Confundidos Querem tudo Que Deus Tem Mas não Querem Deus Que coisa mais Horrível Porque Já pensou Se você Que é essa pessoa Que está pensando assim Já pensou Se a tua esposa Só quisesse Você Porque você Dá para ela Alimento Uma casa Proteção Supre as necessidades Dá ela uma vestimenta Dá ela Condições de viver Dá ela Isso ou aquilo Ela só vai Entrar com você Porque você Supre coisas Para ela Você gostaria De ser usado Assim Ninguém Quer ser usado Nem Tampouco Deus Então nós temos Que entender Que essa intimidade Davi escrevia isso Porque ele andava Com Deus E falando Olha Nesse relacionamento Que eu tenho Com meu Deus Nesses momentos Onde eu oro E falo com ele Ele me dá força E eu sei Que nesta força Nesse relacionamento Nesta confiança Neste momento Que eu estou passando Ele passava pelo vale Da sombra Da morte Caverna Perseguição Mas ele sempre Tinha os olhos Em Deus E dizia Não serei Confundido Veja o que diz Mais Essa passagem Senhor Seja tu Esse é o versículo Que eu estava falando Com essa minha amiga E nós paramos Nele aqui E eu não estava falando Pessoalmente com ela Estava falando pelo celular Então isso quer dizer Que Deus Ele Deus está no meio Das nossas conversas Pode ser por celular Pode ser Falando com alguém Deus Ele Quando você está com Deus E está falando dele Ele habita Ele está com você E ele diz assim Olha que palavra linda Isso me alentou muito Ontem Ele fala assim Ser tua minha habitação Forte Senhor Seja pai Para mim A minha habitação A qual eu possa Recorrer Continuamente Habitação É o lugar Que você vai Continuamente Qual é a tua habitação? É a tua casa Onde você passa Mais tempo? Eu espero que seja Na tua casa Não é? Teu trabalho Consome o teu tempo Você passa tempo No trabalho Na rua No supermercado Fazendo compras Negócios Mas você volta Para o teu lar Lá é o teu porto seguro Lá é o lugar Que você passa Talvez mais tempo Você dorme É a tua habitação Você habita lá Então O que que Davi Está dizendo aqui Senhor Seja esse lugar Que eu sempre vou estar Habitando nele Tu é a minha habitação No qual eu possa Recorrer Ir para esse lugar Estar lá Quando? Como? Continuamente Sempre Eu vou estar Na tua presença Por isso Que eu não vou ser Confundido Porque eu recorro A ti Eu estou continuamente Falando contigo Eu não estou falando Aqui de igreja Querido Você pode É bom estar Na casa do Senhor Não está dizendo Se você quiser ficar aqui 24 horas por dia Todo dia Porque não dá Você tem que trabalhar Tem que estudar Tem que cuidar da tua família Essa continuamente Habitação do Senhor É um relacionamento Com Deus Aonde você pode estar Fazendo compras Pode estar Num comércio Pode estar No teu trabalho Pode estar No teu estudo Pode estar No local Mas a tua mente Está na habitação Está em Deus Você está continuamente No teu espírito Ligado a ele É isso que ele está dizendo Aqui pra nós Deus está falando isso Através do salmista O salmista aqui Está inspirado por Deus Pra dizer Então Deus Seja esse lugar pra mim Onde eu vou habitar Mas eu vou correr Sempre pra esse lugar Desde Deste pra mim Um mandamento Que me salva Pois tu és A minha rocha E a minha fortaleza O que salva ele? É a palavra de Deus Os mandamentos Tem muitas pessoas Que querem um porto seguro Querem segurança Mas não querem saber Dos mandamentos de Deus Não haverá segurança Se você é essa pessoa Que está me assistindo agora E não sou eu falando É a palavra de Deus Pra você que te ama E você está falando Ah, mas eu quero todos os benefícios Eu quero Deus Eu quero salvação Eu quero não ser confundido Eu quero segurança Mas ele está atrelado Ele está condicionado A isso que o salmista fala Nessas três palavras que ele fala Ele fala Um, dois, três, quatro, cinco, seis Deste um mandamento que me salva Deste uma palavra Tua palavra, teus mandamentos Está entendendo? Então, o que que me salva? É estar obedecendo A palavra de Deus Quando eu faço isso Olha o que ele diz aqui Pois tu és a minha rocha E a minha fortaleza Livra-me, meu Deus Das mãos do ímpio Das mãos do homem Injusto e cruel Eu não vou entrar nessa outra parte aqui Porque essa não é a nossa tônica O que eu quero hoje Falar com você É esse pensamento Quando você deposita Tua confiança em Deus E você anda com esse Deus E tem relacionamento com esse Deus E fala com ele E faz ele A tua habitação contínua Sabe o que acontece com você? Você não vai ser confundido Você não vai experimentar Confusão Decepção E todos os sentimentos negativos Você vai ser poupado Deus vai te dar graça É muito tremendo isso E hoje Eu sei que você está assistindo Essa programação Porque você tem confiado no Senhor E você não será confundido Pode escrever A palavra de Deus Ela é verdadeira Fiel é aquele que fala Essa palavra Ele cumpre Ele faz ela Se realizar Na tua vida Essa passagem Tem um paralelo Em Romanos Capítulo 10 Versículo 11 Isaías 49 Versículo 23 E você puder entender Um pouco mais Mas ela tem também Um pensamento muito forte Em Jeremias No capítulo 17 Eu amo essa passagem A gente diz Enquanto está falando Jeremias aqui Nesse ministério Especificamente Nessa passagem aqui Então vamos sair um pouco Aqui do Salmo 71 E vamos para Jeremias capítulo 17 Tem um intervalo aqui agora Então nós vamos dar uma paradinha E quando eu voltar No próximo bloco Eu vou voltar com você Nessa passagem aqui Muito forte Que fala também De confiar no Senhor Amém Que coisa maravilhosa É ter um Deus Que a gente pode confiar nele Deus não falha As pessoas falham As pessoas não são confiáveis 100% Não são Por mais maravilhosas Ungidas Cheias de Deus Que elas são E são confiáveis Mas não são 100% Você 100% De olhos fechados Pode confiar em Deus Amém Eu estava passando Uma época muito complicada Eu era Já muitos anos passados Ele veio um pastor De outro país E ele estava dando um seminário Ele falou assim Sabe Confiança Quando você senta numa cadeira Você não entende Mas você está confiando Naquela cadeira Porque aquelas Pernas podem quebrar Elas podem Sei lá Arrachar E você cair Você tem tanta confiança Você senta numa cadeira Plenamente convicto Que você não vai cair E aquela cadeira Está te segurando ali Que você vai continuar sentado E você é assim Que a gente tem que fazer Com Deus também Você está plenamente convicto De que Ele vai segurar a gente De que a gente não vai cair De que a gente vai Estar seguro E é tão fácil Confiar numa coisa Tão Inanimada Como uma cadeira Você está me entendendo? Nem isso que você faz Todos os dias Você senta no sofá Criando que Numa rede Numa cama Estou aqui Quanto mais Deus Muito mais confiável E as vezes Nós depositamos Nossa confiança Nas pessoas E é sobre isso Que a gente vai faltar Falando no salmo Em Jeremias 17 Se eu fosse você Eu abriria minha Bíblia Nessa passagem Jeremias 17 Tá bom? Nós falamos no salmo 71 Primeiros versículos Isaías 49 23 Romanos 10 11 E agora nós vamos dar E agora nós vamos dar Uma passagem aqui Em Jeremias capítulo 17 Começando com o versículo 5 Tá bom? Não saia daí Deus está falando com você hoje E comigo A palavra dele nos alimenta Amém? E daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau